Estou aqui com o deputado federal Rogério Correia, da Comissão de Trabalho da Câmara Federal. Rogério, estou entregando em suas mãos, pela primeira vez, a lista do trabalho escravo no Brasil e em Minas Gerais, o trabalho análogo escravidão. Aqui está o nome de todos os responsáveis pelo trabalho análogo escravidão de Minas e do Brasil, tanto os nomes como as suas empresas. Estou colocando isso porque nós vamos fazer uma grande campanha contra o trabalho escravo e em Minas nós estamos convocando todas as autoridades e estamos convocando o senhor para estar conosco no Pacto pelo Trabalho Seguro e Decente que nós vamos lançar agora no começo de novembro no Ministério do Trabalho. Bem, Carlos Anas, agradeço a sua deferência de vir aqui no escritório e entregar essa lista importante. Eu sou vice-líder do governo presidente Lula e na Comissão de Trabalho eu represento, faço parte e represento o Lula. Fico estarecido de ver que ainda tem 472 pessoas no Brasil responsáveis pelo trabalho análogo escravidão, sendo 114 em Minas. É impressionante. E dá um índice de um quarto no Brasil. É muita coisa. É uma vergonha para o Estado de Minas Gerais. Sinceramente, se eu fosse o governador do Estado de Minas, eu agiria com muita rigidez para que isso não acontecesse. Porque isso não pode ficar só por conta do governo federal. O governo de Minas tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Eu vou estar nesse ato que você colocar e posso também, sendo de interesse do Ministério do Trabalho, do seu interesse, podemos fazer uma audiência pública também na Câmara Federal, chamar a Assembleia Legislativa. Claro. Para a gente chamar o governo de Minas, a responsabilidade também dos seus atos. Já entreguei essa lista, Rogério, para a Comissão de Trabalho, tanto para a Beatriz, como para o Betão, que é o presidente da Comissão de Trabalho. Entreguei na mão deles. E o objetivo, Rogério, foi aprovada agora na Assembleia Legislativa um projeto de lei. Está precisando ser sancionado por ex-governador para divulgar a lista do trabalho escravo. Aliás, ele tem essa semana para sancionar a lei que divulga essa lista. Isso é muito importante. Então, se já está com Beatriz Siqueira e o Betão, está em mãos que certamente vão dar andamento a essa questão. O governador sancione e que, ao sancionar, divulgue. Nós vamos cobrar. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rogério.